A língua francesa é diferente das outras línguas por questão da sonoridade. Ela tem uma sonoridade muito bonita. La langue est très belle. As primeiras palavras que eu aprendi foram dentro da sala de aula do balé clássico. É muito bonito, né? Tem a musicalidade, a professora falando, a música clássica junto. Le balé, c'est ma vie. Estudo francês porque eu quero ser diplomata. O que eu gosto das aulas da Aliança é que temos acesso à cultura francesa. O francês é essencial para o meu futuro e para a minha carreira. A Aliança Francesa tem um método bem interessante que faz com que os alunos usem a criatividade. A gente tem que produzir texto, a gente tem que ensinar em sala. Então ela tem essa característica especial, diferente das outras escolas. Aliança Francesa. O francês de cada um. O francês de cada um.